Romilson e seus teclados Foi numa linda festa que eu te conheci Você foi embora e nunca mais eu te vi Só ficou saudade deste nosso amor Hoje eu sofro muito com a marca desse amor Vou de avião, vou de avião Vou de avião para encontrar esta paixão Vou de avião, vou de avião Eu vou te buscar nem que seja lá no Japão Vou de avião, vou de avião Vou de avião para encontrar esta paixão Vou de avião, vou de avião Eu vou te buscar nem que seja lá no Japão Se ela não voltar Não sei o que vou fazer Tô sofrendo muito com saudade de você Quero te encontrar, seja onde for Eu vou te pegar e depois fazer amor Vou de avião, vou de avião Vou de avião para encontrar esta paixão Vou de avião, vou de avião Eu vou te buscar nem que seja lá no Japão Vou de avião, vou de avião Vou de avião para encontrar esta paixão Vou de avião, vou de avião Eu vou te buscar nem que seja lá no Japão Vou de avião, vou de avião Eu vou te buscar nem que seja lá no Japão Olhe o som e seus teclados Hoje eu quero uma mulher pra me amar Que me dê tudo que eu quero Que saiba fazer amor Se eu não achar, eu juro que fico louco Vou beber pinga com uísque pra sair desse suporco Hoje eu quero uma mulher pra me amar Que me dê tudo que eu quero Que saiba fazer amor Se eu não achar, eu juro que fico louco Vou beber pinga com uísque pra sair desse suporco Toma, toma uísque pra esquentar Toma, toma cerveja pra relaxar Toma, toma uma batida com limão Que é pra nós ficar bem tanto e curtir o pancadão Toma, toma uísque pra esquentar Toma, toma cerveja pra relaxar Toma, toma uma batida com limão Que é pra nós ficar bem tanto e curtir o pancadão A mulherada fica toda animada Quando eu chego com moção e vou tacando essa pisada É o forró, é a cultura brasileira Que está em nossa veia e faz a gente dançar A mulherada fica toda animada Quando eu chego com moção e vou tacando essa pisada É o forró, é a cultura brasileira Que está em nossa veia e faz a gente dançar Toma, toma uísque pra esquentar Toma, toma cerveja pra relaxar Toma, toma uma batida com limão Que é pra nós ficar bem tanto e curtir o pancadão Toma, toma uísque pra esquentar Toma, toma cerveja pra relaxar Toma, toma uma batida com limão Que é pra nós ficar bem tanto e curtir o pancadão Vamos lá, olha o forró Romilson e seus teclados Eu tô chegando no norte de Minas Pra balançar e sacudir o porrozão Chama as patricinhas pra dar uma voltinha E as piriguete pra curtir o pancadão Eu tô chegando no norte de Minas Pra balançar e sacudir o porrozão Chama as patricinhas pra dar uma voltinha E as piriguete pra curtir o porrozão Alô, alô, em Araço aí Faz os forrozeiros chegando aí Alô, alô, capelinha em região Convida a mulherada pra curtir o porcadão Alô, alô, minha Bahia e o Nordeste Vamos dançar junto com as piriguete Alô, alô, São Paulo, Brasil inteiro Faça o favor de divulgar os forrozeiros Alô, 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 para todo meu povão Alô, alô, para todo meu povão É Romilson e seus teclados Tocando swingão Eu só não posso deixar de agradecer O nosso Luiz Gonzaga Foi ele que inventou o porrozão Pra balançar essa galera e sacudir a multidão Eu só não posso deixar de agradecer O nosso Luiz Gonzaga Foi ele que inventou o porrozão Pra balançar essa galera e sacudir a multidão Foi ele que inventou o porrozão Pra balançar essa galera e sacudir a multidão Alô, alô, em Araço aí Faz os forrozeiros chegando aí Alô, alô, capelinha em região Convida a mulherada pra curtir o tocadão Alô, alô, na Bahia e o Nordeste Vamos dançar junto com as piriguete Alô, alô, São Paulo, Brasil inteiro Faça o favor de divulgar os forrozeiros Alô, alô, para todo meu povão É Romilson e seu teclado Tocando swingão É pra valer, é Romilson Luiz Ao vivo pra todo o Brasil Eu arranjei uma namorada muito linda Até confesso que estou apaixonado Até confesso que estou apaixonado Muita educada carinhosa pra donar Quando beijo sua boca faz meu corpo arrepiar Muita educada carinhosa pra donar Quando beijo sua boca faz meu corpo arrepiar Ela tem um jeito lindo e um charme de doutora Até parece que é uma Miss Brasil Só que a gente não consegue se entender Mas na hora do bem bom tudo pega pra valer Na hora do bem bom é que a gente faz a festa Olha que a gente entrega Olha que a gente se entrega Olha que a gente faz a festa Olha que a gente se entrega Eu arranjei uma namorada muito linda Até confesso que estou apaixonado Eu arranjei uma namorada muito linda Até confesso que estou apaixonado Muita educada, carinhosa pra danar Quando beijo sua boca faz meu corpo arrepiar Ela tem um jeito lindo e um charme de doutora Até parece que é uma Miss Brasil Só que a gente não consegue se entender Mas na hora do bem bom, tudo pega pra valer Na hora do bem bom, é que a gente faz a festa Na hora do bem bom, é que a gente se entrega Na hora do bem bom, é que a gente faz a festa Na hora do bem bom, é que a gente se entrega Olha que a gente faz a festa Olha que a gente se entrega Olha que a gente faz a festa Olha que a gente se entrega Olha que a gente faz a festa Olha que a gente se entrega Olha que a gente faz a festa, olha que a gente se entrega Romilson e seus teclados Na sexta-feira a pá é no boteco No sabadão é no forró e na balada E no domingo eu vou passear no shopping Curtir a tardezinha com a minha namorada Na sexta-feira a pá é no boteco No sabadão é no forró e na balada E no domingo eu vou passear no shopping Curtir a tardezinha com a minha namorada Chega a mulherada mais pra cá Chega mais perto pra gente se paquerar Pode chegar que a pisada é gostosa Então te danço toda hora pra poder te agarrar Chega a mulherada mais pra cá Chega mais perto pra gente se paquerar Pode chegar que a pisada é gostosa Tocante e danço toda hora pra poder te agarrar Que tá gostoso Me mexe mais Que tá gostoso Me mexe mais A mulherada tá requebrando gostoso A macharada tá curtindo de mantão E por aqui eu vou tocando essa pisada A nossa felicidade que alega o coração A mulherada tá requebrando gostoso A macharada tá curtindo de mantão E por aqui eu vou tocando essa pisada A nossa felicidade que alega o coração E por aqui eu vou tocando essa pisada A nossa felicidade que alega o coração Chega a mulherada mais pra cá Chega mais perto pra gente se paquerar Pode chegar que a pisada é gostosa Então te danço toda hora pra poder te agarrar Chega a mulherada mais pra cá Chega mais perto pra gente se paquerar Pode chegar que a pisada é gostosa Então te danço toda hora pra poder te agarrar E vem chegando E vem chegando E vem comigo pra sempre ficar É que eu vou ter que eu quero ficar Amor sincero eu sempre guardei Foi com você que eu sempre sonhei Pois você amusou do meu coração Meu amor prefere do minha grande paixão Vem meu amor Venha correndo matar minha paixão Volte por favor Só você adonando meu coração Vem meu amor Venha correndo matar minha paixão Volte por favor Só você adonando meu coração Vem meu amor Venha correndo matar minha paixão Volte por favor Só você adonando meu coração O som e seus teclados E vem comigo pra sempre ficar É com você que eu quero ficar É com você que eu quero ficar É com você que eu quero ficar Amor sincero eu sempre guardei Foi com você que eu sempre sonhei Pois você amusou do meu coração Pois você amusou do meu coração Vem meu amor Vem meu amor Venha correndo matar minha paixão Volte por favor Só você adonando meu coração Vem meu amor Vem meu amor Vem meu amor Romilson e seus teclados Vem meu amor Vem meu amor Vem meu amor Vem meu amor Música Vem meu amor Meu bem Tô te ligando Pra gente se encontrar Pra sair Pra passear Pra gente se amar Coloque aquela roupa Que me deixa apaixonando E ao mesmo tempo eu fico louco, alucinado Seu amor, tomou conta de mim Só você que me faz sentir assim Seu amor, tomou conta de mim É paixão, amor que não tem fim Seu amor, tomou conta de mim Só você que me faz sentir assim Meu bem, tô te ligando pra gente se encontrar Pra sair, pra passear, pra gente se amar Coloque aquela roupa que me deixa apaixonando E ao mesmo tempo eu fico louco, alucinado E o amor, tomou conta de mim Só você que me faz sentir assim E o amor, tomou conta de mim Só você que me faz sentir assim Romilson e seus teclados Olha a nova dança, olha o swing que chegou É muito fácil, é só dar uma agachadinha É quebra bem gostoso e vai mexendo a cinturinha Dá um passo pra frente e o outro pra trás Vamos mostrar pra galera, é assim que se faz Pode dançar, é que não tem preconceito O forró pra ser gostoso tem que ser desse jeito Libera a energia e bate na palma da mão É o Romilson Luiz que tá fazendo o forrozão Olha a nova dança, olha o swing que chegou Olha a nova dança, olha o swing que chegou Rebolou, 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 rebolou Rebolou, 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 rebolou É muito fácil, é só dar uma agachadinha É quebra bem gostoso e vai mexendo a cinturinha Dá um passo pra frente e o outro pra trás Vamos mostrar pra galera, é assim que se faz Pode dançar, é que não tem preconceito O forró pra ser gostoso tem que ser desse jeito Libera a energia e bate na palma da mão É o Romilson Luiz que tá fazendo o forrozão Olha a nova dança, olha o swing que chegou Rebolou, 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 rebolou Olha a nova dança, olha o swing que chegou Rebolou, 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 rebolou Olha a nova dança, olha o swing que chegou Rebolou, 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 rebolou Olha a nova dança, olha o swing que chegou Rebolou, 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 rebolou Romilson e seus teclados E o nome dela é Júlia, e eu estou apaixonado Foi com um beijo que eu lhe dei, que eu me apaixonei E o nome dela é Júlia, e eu estou apaixonado Foi com um beijo que eu lhe dei, que eu me apaixonei Foi dentro de um busão, que rolou esta paixão Minha mão na sua mão, e foi rolando uma emoção Com o seu jeitinho meigo, que ela me conquistou E na pegada do amor, que ela me dominou E o nome dela é Júlia, e eu estou apaixonado Foi com um beijo que eu lhe dei, que eu me apaixonei E o nome dela é Júlia, e eu estou apaixonado Foi com um beijo que eu lhe dei, que eu me apaixonei E o nome dela é Júlia, e eu estou apaixonado Foi com um beijo que eu lhe dei, que eu me apaixonei E o nome dela é Júlia, e eu estou apaixonado E o nome dela é Júlia, e eu estou apaixonado Foi com um beijo que eu lhe dei, que eu me apaixonei Meus amigos tão falando, que eu sou muito bobão Que ela é uma periguete, e dominou meu coração Mas eu não ligo para isso, eu amo ela demais Eles estão é com inveja, pois eles não é capaz E no seu aniversário, eu quero presentear Vou falar de amor Pra ela se apaixonar Vou falar de amor Pra ela se apaixonar Eu vou falar de amor Pra ela se apaixonar Eu vou falar de amor Foi numa noite bem gostosa, em que tudo aconteceu Uma festa de família, em que a gente se conheceu Tudo tava indo bem gostoso O namoro tava gostoso Até que um dia ela me falou Que tudo já terminou Tudo já terminou Tudo tava indo bem gostoso O namoro tava gostoso Até que um dia ela me falou Que tudo já terminou Meu coração chorou Quando ela foi embora Até parece que arrancou Um pedaço dele pra fora Meu coração chorou Quando ela foi embora E até parece que arrancou Um pedaço dele pra fora E aí é que a gente sofre muito Quando a gente ama alguém E só vai aprender a dar valor Com a escola do amor E aí é que a gente sofre muito Quando a gente ama alguém E só vai aprender a dar valor Com a escola do amor O Wilson e seus teclados Foi numa noite bem gostosa Em que tudo aconteceu Numa festa de família Em que a gente se conheceu Tudo tava indo bem gostoso O namoro tava gostoso Até que um dia ela me falou Que tudo já terminou Tudo tava indo bem gostoso O namoro tava gostoso Até que um dia ela me falou Que tudo já terminou Meu coração chorou Meu coração chorou Quando ela foi embora E até parece que arrancou Um pedaço dele pra fora E aí é que a gente sofre muito Quando a gente ama alguém E só vai aprender a dar valor Com a escola do amor E aí é que a gente sofre muito Quando a gente ama alguém E só vai aprender a dar valor Com a escola do amor E aí é que a gente sofre muito Oi, segura no forro assim comigo galera Olha meu amor Me deu uma chance Sei que nosso amor nunca morreu Diga, diga logo A verdade que me ama De verdade meu amor é todo seu Olha meu amor Me deu uma chance Sei que nosso amor nunca morreu Diga, diga logo A verdade que me ama De verdade meu amor é todo seu Essa noite eu sonhei contigo Sonhei que beijava sua boca Acariciava seus cabelos Seu corpo de sereia Deixava de água na boca Mas como é triste acordar Sonhar e não ter essa pessoa E ficar morrendo de saudade Você sabe por onde anda E o coração magoa Mas como é triste acordar Sonhar e não ter essa pessoa E ficar morrendo de saudade Você sabe por onde anda E o coração magoa Oh, somos seus teclados Olha meu amor Me deu uma chance Sei que nosso amor nunca morreu Diga, diga logo A verdade que me ama De verdade meu amor é todo seu Olha meu amor Me deu uma chance Sei que nosso amor nunca morreu Diga, diga logo A verdade que me ama De verdade meu amor é todo seu Essa noite eu sonhei contigo Sonhei que beijava sua boca Acariciava seus cabelos Seu corpo de sereia Deixava de água na boca Mas como é triste acordar Sonhar e não ter essa pessoa E ficar morrendo de saudade Você sabe por onde anda E o coração magoa Mas como é triste acordar Sonhar e não ter essa pessoa E ficar morrendo de saudade Você sabe por onde anda E o coração magoa Alô galera É Romilson Luiz Ao vivo do CSA Estúdio Para todo o Brasil Tem muita gente dizendo Que eu vivo à toa Que eu gasto meu dinheiro Na farra e no cabaré Se liga mano Cuide bem da sua vida E eu gasto com a mulher A delebo o tanto que eu quiser Tem muita gente dizendo Que eu vivo à toa Que eu gasto meu dinheiro Na farra e no cabaré Se liga mano Cuide bem da sua vida E eu gasto com a mulherada E bebo o tanto que eu quiser Eita mulher boa pra danã Só ela que sabe se remexer Quando ela mexe Meu coração bate forte Tá batendo toque-toque Eu sou louco por você Eita mulher boa pra danã Eita mulher boa pra danã Só ela que sabe se remexer Quando ela mexe Meu coração bate forte Tá batendo toque-toque Eu sou louco por você Romilson e seus teclados Quando ela chega com seu jeito sensual Desfilando devagar e remexendo por bosão E nessa hora eu escuto bem baixinho Eu escuto bem baixinho Chegou um avião Quando ela chega com seu jeito sensual Desfilando devagar e remexendo por bosão E nessa hora eu escuto bem baixinho Eu escuto bem baixinho Chegou um avião Eita mulher boa pra danã Só ela que sabe se remexer Quando ela mexe Meu coração bate forte Tá batendo toque-toque Eu sou louco por você Eita mulher boa pra danã Só ela que sabe se remexer Quando ela mexe Meu coração bate forte Tá batendo toque-toque Eu sou louco por você Eita mulher boa pra danã Só ela que sabe se remexer Quando ela mexe Meu coração bate forte Tá batendo toque-toque Eu sou louco por você Eita mulher boa pra danã Só ela que sabe se remexer Quando ela mexe Meu coração bate forte Tá batendo toque-toque Eu sou louco por você Eu sou louco por você Eu sou louco por você Eita mulher boa pra danã